Por falar em leads, eu sou o Murilo e hoje eu vim falar sobre o que é preciso para ser um líder. Bom, principalmente eu acho que é gostar de desafios. A gente passa constantemente aqui por desafios que muitas vezes a gente não sabe no momento como solucionar. Isso relaciona muito com o segundo fator, que é gostar de estudar. Então, muitas vezes para a gente resolver esses desafios, a gente tem que estudar muito para realizar e cumprir com eles. E por fim, não menos importante, cara, bom humor. A gente gosta de galera divertida aqui, que tem um super relacionamento bacana para a gente realmente cumprir os desafios e estar feliz no que a gente faz. E aí E aí E aí E aí E aí